Fala Digi Escolhidos, tudo bem com vocês? E hoje eu decidi que seria legal a gente conversar sobre as partes dos filmes de Digimon que a gente mais gosta. Eu quero conversar com vocês sobre uma das que eu mais gosto, talvez a minha favorita com certeza, que foi quando o Imperial Dramon Paladin Mode apareceu pela primeira vez. Quando eu vi aquela cena do filme pela primeira vez, aquilo pra mim foi fantástico, foi inacreditável. Então eu queria conversar um pouco sobre essa parte daquele filme com vocês e já pedi que vocês deixem aí nos comentários as partes dos filmes de Digimon que vocês já assistiram, que vocês mais gostaram, se vocês já assistiram os filmes, né? Se vocês não assistiram, recomendo que vocês o façam pra daí vocês terem suas cenas favoritas, obviamente, né? Então, vamos começar? Vambora! Então, desde quando eu vi Digimon Adventure 2 pela primeira vez, eu achava extremamente interessante, super legal, as fusões, né? Foi quando a gente começou a ver os Digimons se fundindo pela primeira vez e novos Digimons nascendo através disso. Eu achava todas as fusões super legais, com certeza. Mas a minha favorita, eu acho que da maioria das pessoas também, era o Paiu Dramon, que evoluía pra Imperial Dramon, né? O nome dele era incrível, a aparência dele era super legal. Ele conseguia se transformar em formas diferentes. Sempre que acontecia a fusão, sempre era uma coisa super incrível e a gente via poderes enormes de destruição e lutas muito legais, né? Era um dragão que virava um megazord enorme de dragão, então não tinha como a gente não gostar, né? Então foi graças a isso também que essa cena do Imperial Dramon no filme foi tão incrível pra mim, né? Então, aquele filme, o quarto filme de Digimon, o Contra-Ataque de Diaboromon, onde o Diaboromon tinha feito um plano novo e ele tinha atacado os Digi Escolhidos de uma forma diferente e eles achavam que eles tinham derrotado ele, mas ele tinha se multiplicado e as outras formas dele lá de nível em treinamento acabaram se unindo no mundo real e se fundindo e se transformando no Armagemon, né? Então a gente viu o Armagemon pela primeira vez naquele filme também e aquele Digimon extremamente poderoso tinha sido meio que construído ali naquela situação pra ser um Contra-Ataque contra o Omegamon, né? Porque o Omegamon tinha sido a causa principal da derrota do Diaboromon no filme 2 e então dessa maneira ele consegue dar um jeito de combater o Omegamon o Omegamon acaba sendo derrotado em certo ponto porém, naquela parte ali a gente já tinha visto o Digimon Adventure 2 e por isso o Imperial Dramon já existia, a gente já tinha mais Digi Escolhidos essa era uma coisa que o Diaboromon também não esperava que fosse acontecer, né? Então a gente tem mais um Digimon extremamente poderoso só que o Imperial Dramon, de certas maneiras, é também muito parecido com o Omegamon então o resultado não foi tão diferente assim, né? Então eu acho essa parte muito importante também pra gente chegar no Paladin Mode, né? Porque nessas cenas a gente tem todos os Digi Escolhidos da primeira temporada e também a gente tem os Digi Escolhidos da segunda temporada porém, os Digi Escolhidos da primeira temporada são mais velhos agora e eles se sentem meio que responsáveis por tudo pelo que tá acontecendo, pela destruição, por proteger o mundo real por proteger o mundo digital, por proteger os Digi Escolhidos mais novos da segunda temporada e quando o Omegamon perde, meio que toda a esperança deles desaparece, né? Eles nem lembram que os Digi Escolhidos da segunda temporada também podiam ajudar eles a lutar, né? Que o Imperial Dramon existia e é nessa hora que o Imperial Dramon passa voando por cima da cabeça de todo mundo e vai na direção do Armagemão e eu acho que aí começa a ser incrível tudo isso, né? Eu acho que mais do que a gente vê na temporada mesmo, no Adventure 2 essas cenas do Imperial Dramon fizeram com que ele se tornasse um Digimon que eu adoro, né? E por isso sempre que eu ouço alguém falando que nunca assistiu o quarto filme de Digimon eu digo, meu, vai assistir porque aquele filme é fantástico, é maravilhoso vai te fazer gostar dos Digimons e dos Digi Escolhidos ainda mais, com certeza E daí então a gente tem a parte da luta do Imperial Dramon contra o Armagemão O Imperial Dramon tenta combater ele de todas as formas, mas o equipamento principal do Imperial Dramon nas duas formas dele, né? Tanto no dragão quanto no guerreiro são lasers, são tiros, explosões e o Armagemão é feito pra combater principalmente esse tipo de coisa ele countera isso de todas as formas ele acaba de uma vez só derrotando o Imperial Dramon usando a própria força do Imperial Dramon ele devolve o poder de ataque no Imperial Dramon, né? Então a gente pode imaginar ali que o Imperial Dramon modo guerreiro, ele tem muito poder de ataque mas a resistência dele não é tão grande quanto o ataque dele então se ele tomar o próprio ataque, ele mesmo não aguenta e nessa hora ele fica super fraco, ele tá quase derrotado e lá se vai as esperanças mais uma vez mas é através disso que a gente vê que os Digimons estavam lutando com todas as forças dele porque o Omega Mon, mesmo tendo sido derrotado ele ainda não tinha desaparecido, né? ele não tinha voltado a ser as suas formas anteriores de forma alguma e nessa hora a gente vê o poder sagrado, a luz e aquilo afeta o Omega Mon e faz com que ele passe por uma transformação então meio que o Agumon e o Gabumon usaram o resto de poder que eles tinham pra converter todo o ser do Omega Mon em uma espada a gente vê inclusive o Agumon e o Gabumon caídos no chão nessa hora essa espada chamada Omega Blade é com certeza uma das espadas mais poderosas do mundo digital um dos equipamentos mais incríveis que a gente vai ver e ela sai voando primeiro ela vira meio que um anel sagrado depois esse anel sagrado vira a espada eu acho bem legal isso, a gente vê isso acontecendo no filme porque mostra mais uma vez que os anéis sagrados são realmente extremamente importantes e quando ela vira essa espada essa espada aparece na frente do Imperial Dramon modo guerreiro e nessa hora os Digias Colhidos começam a falar segura a espada nas suas mãos e quando o Imperial Dramon modo guerreiro segura a espada na mão a Omega Blade na hora ele evolui não tem animação não tem nada de mais eles não perderam tempo foi um brilho num piscar de olhos ele já tinha se transformado no Imperial Dramon modo paladino eu acho que foi uma das transformações mais legais de todas que a gente viu em tudo de Digimon até hoje então nessa parte é importante a gente tentar medir a quantidade de poder e importância que um Digimon como esse tem então em primeiro lugar ele é uma fusão de dois Digimons extremamente poderosos esses dois Digimons já eram resultado de outras fusões então basicamente você tem que fazer muitas fusões vamos dizer que se você estivesse jogando Yu-Gi-Oh pra você chegar no Imperial Dramon Paladino seria bem complicado mas a resposta seria um Digimon incrivelmente poderoso não só isso mas a nível de importância ele é a fusão dos Digimons mais poderosos de dois protagonistas de duas temporadas diferentes isso nunca mais aconteceu tem o mesmo valor basicamente do que talvez seria uma fusão entre o Digimon do Masaru de Digimon Savers com o Digimon do Takuya de Digimon Frontier algo do tipo que nunca aconteceu quem sabe no futuro mas isso realmente aconteceu então ele é um Digimon extremamente poderoso é um Imperial Dramon segurando nas mãos uma arma que tem todo o poder de um dos cavaleiros reais mais poderosos do mundo digital do Digimon mais popular de todos do momento então de maneira bem rápida a gente tem uma demonstração do tamanho da força desse Digimon onde o Armagemon que tinha sido capaz de derrotar um Omega Mon e o Imperial Dramon juntos basicamente há pouco tempo tenta atacar o Paladin Mode e não consegue fazer absolutamente nada onde só se movendo pra frente o Imperial Dramon conseguia cortar os ataques dele sem problemas sem dificuldade alguma e daí com um ataque extremamente simples só batendo com a espada no inimigo sem cortes poderosos que cortaram o planeta sem nada brilhante sem luz sem explosões nada um golpe super simples e básico foi capaz de eliminar aquele Digimon de uma vez só e nessa hora então a gente vai pra parte final dessa cena onde o Imperial Dramon Modo Paladino percebe que mesmo depois dele ter derrotado o Armagemon o corpo dele simplesmente se dividiu novamente em milhares daqueles Digimons de nível em treinamento e ele vendo que aquilo ia ser um problema mais uma vez com certeza ele decide eliminar tudo aquilo de uma vez então ele levanta a Omega Blade pra cima como se ele estivesse chamando energia chamando alguma coisa chamando poder sagrado e é muito importante a gente lembrar que a Omega Blade continua sendo basicamente todo o poder do Omega Mon mas nela tem escrito uma palavra no alfabeto do mundo digital é inicializar initialize né o que isso tem a ver com o que ele vai fazer aqui não tem bem uma explicação boa acredito eu porém nessa hora existem muitos e muitos e muitos e muitos humanos assistindo aquilo acontecer toda aquela batalha acontece no mundo real não que todos eles sejam Digi-escolhidos não, com certeza não mas cada um tinha um aparelho celular e todos eles junto com os próprios Digi-escolhidos que estavam usando os Digi-vices deles apontam esses aparelhos na direção do Imperial Dramon Modo Paladino como se eles sentissem que eles tinham que fazer aquilo e de cada aparelho um raio de luz esses raios de luz se encontram numa parte da espada que carrega toda aquela energia de uma vez e lança uma energia purificadora em todo lugar e faz com que todos aqueles Digi-mons sejam eliminados de alguma maneira então ele meio que purifica tudo ali naquele momento usando o poder dele dá pra gente perceber mais uma vez porque ele é tão importante e tão especial então galera essas cenas do Imperial Dramon não são apenas as minhas favoritas de todos os filmes tem outras também que eu gosto muito mas essa em particular é a minha favorita com certeza mas também me fez gostar muito do Imperial Dramon e de todas as formas dele que era uma coisa que eu já gostava na temporada vendo o Imperial Dramon durante Digimon Adventure 2 mas graças a esse filme eu passei a gostar mil vezes mais com toda certeza então pessoal eu vou pedir mais uma vez que vocês deixem aí nos comentários quais são as suas cenas favoritas de todos os filmes de Digimon se você não assistiu os filmes por favor assista e daí você vai poder falar quais são as suas cenas favoritas tudo bem? então deixa aí seus comentários por favor eles sempre são muito importantes e também como eu sempre peço se possível deixa um like se inscreve no canal liga o sininho pra você ter mais notificações se você quiser se tornar membro do canal você pode ir clicando no botãozinho seja membro aí embaixo então eu deixo um abraço muito carinhoso pra todos vocês espero que todo mundo tenha um dia maravilhoso aguardo todos vocês pros próximos vídeos então fui tchau tchau tchau